Aiel, qual é a sua estratégia para lidar com um time inimigo extremamente bem coordenado? A minha estratégia é aceitar que o meu time é ruim e chorar, velho. Tô zoando. Tapo reto, mano. Não tem muito o que fazer. Você tem que tentar encontrar as mínimas janelas que o time inimigo dá mole pra você tentar dar pick-off, tá ligado? Mano, é foda quando o time inimigo joga muito juntinho, tá ligado? E o teu time é mãe de barata tonta, cada um por si. É bem triste, mano. Mete no cu desse time inimigo do outro. Fortão, porra. É sim. Gente, eu vou pegar esse gancho, eu vou pegar o chambu. Cara, por que a gente não esperou eu puxar, velho? O cara, a elite foi, mano, eu não tinha opção, era só eu esperar eu puxar, cara, eu me sabotando, mano, eu virei mega, cara, puxava rapidinho a wave, mano, não tinha piso de esperar, velho, mesmo que tá em desktop, tipo, foda-se, tá ligado, não tá aí, mano, tá difícil mesmo, cara, 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 eu acho muito tarde hoje, né, mas acho que eu vou jogar mais um jogo depois dele e a gente começa os cults, família, beleza? Pô, tô tristão, na real, cara, tipo, te anima, né, pra perder os jogos assim, mano, fazia tempo que eu não perdi tanto que vídeo assim, cara, mano, o que o Vasco tá fazendo, mano? Eu virei logo pra puxar, eu virei logo, galera, porque, tipo, eu quero me acertar essa coisa, tá ligado? Cuidado no Judo na área baixa, pelo menos eu não aprendi, mano, eu joguei de Singed, cara, e fui apundado de Singed, mano, eu não apundi o game, eu fui apundado, bizarro, cara, bizarro. E aí Tem que fazer milagre pra ganhar um jogo, né, mano? Assim, assim, o Thresh tava aqui, o Thresh veio pra cá e a gente ganhou um 3 de V4, tá ligado? Cara, hoje é o dia de perder? É sim. Hoje é o dia do histórico vermelho? É sim. Esse jogo te jogou muito pra baixar hoje, mas que merda. Aguenta o firmidou. Tá de que isso, mano, a minha tábua é de forte, velho, isso. Caralho, Elize, que porra é essa, irmão? Tipo assim, por que ela não continuou, tá ligado? O cara tava morto. Tipo assim, eu acho que eu vou puxar H, puxar mid. Pudido, pô. Pudido, pô. Pudido, pô. Parou. Pudido, pô. do jogo mano, que beleza. Alguém gosta de nada mano? Cara, aqueles dairos aqui, ele tá vendo meio estranho, tipo, ele parece que não agitou muito, ele só fez uma praia até agora né, tipo, o cara é muito, muito passivo mano. Mas lá, os jogadores passivos, tipo, nunca vão melhorar, tá ligado? Porque o cara espera as coisas acontecerem, ele não cria oportunidades. Só que assim, já é uma grande diferença entre você, tipo, ser paciente e ser tranquilo, Olá, El, boa noite, me chamo Antônio e tenho um depósito de construção, vamos brincar. Eu sou Alcali e uso meu WPRA nos escondermos e ficamos sozinhos. Tota? Opa, o jogador passivo é aquele que espera a play acontecer, tá ligado? O cara não cria porra nenhuma, entendeu? Isso, ele tem que ser um jogador agressivo, mano. Ai, como é que eles ficam tão rápido aqui, velho? Ai, que cara inscrito descarado, velho. A barrinha do Vinar é igual, vontade de gozar. Aumenta enquanto tá batendo, até que uma hora não dá mais pra segurar. O que é que eles ficam tão rápido? Vocês viram que ela tem na script, mano? Dá pra ver pela forma que o cara anda, tá ligado? Que bizarro, cara, dando script no wall, mano. Que belura, cara. Não, não. Não. Hum, o Pink tem uma nova no terra pra não pegar A Pink é da Ash que é boa também Salve Doi, tava pensando aqui, por que você não faz um hentai? Onde você mostra as suas recomendações desse janeiro? Sempre bom ouvir a opinião de um especialista. Ah, doido doido. Oxi, copa isso. A Yael tá muito estressado. Que tal se divertir jogando Fortnite, hein? Você poderia finalmente fazer parte da Akatsuki, jogando com seu Itachi ou Shiro enquanto dançam a nova música do que a loja foi de hipermarcados com o soco do Inogura. Tá secas? Hein? Hein? Fortnite, mano. Eu já tentei jogar Fortnite, eu achei meio estranho o jogo. Tchau. 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 Tchau.